Este livro busca colocar nas mãos de cada leitor a possibilidade de transformar a dor em realização, mostrando qual o papel do divino na vida de cada um e que responsabilidade e o compromisso pessoal podem ser fundamentais não só para a construção de uma existência saudável, mas também para a harmonia do planeta. Aborda a questão da realização dos sonhos e desejos em função de fatores presentes do cotidiano, como a fé, as leis da física ou do tempo. Você verá neste livro, Tateando no Escuro e a Luz se Faz Presente, a Precisão, por Definição, o Nascimento de um Milagre. Título, Os Fazedores de Milagres. Autora, Adriana Maris. Editora Ground. 344 páginas. 2011.